Esse crime de homicídio cometido contra essa mulher da Maria Madalena aconteceu aqui na rua Chilom Gonçalves, no bairro Coração Eucarístico, em Patos de Minas. Ela morava nessa residência e, de acordo com as informações, a polícia militar foi acionada a comparecer até a Santa Casa de Misericórdia para registrar essa tentativa de homicídio, que até então era uma tentativa de homicídio. Ela estava com um ferimento, né, pérfuro cortante, e aí ela contou para os médicos que seria de um acidente doméstico. Ela estava andando, teria caído em cima de um caco de vidro. Essa versão não convenceu muito bem, porque a médica, ao tirar o curativo, percebeu que não se tratava disso, que era uma perfuração de uma arma, uma arma branca, no caso uma faca. E aí a polícia militar foi acionada. Os dois, eles estavam bebendo em um bar que fica aqui ao lado da casa dela. De acordo com informações, eles começaram a discutir. Em certo momento, segundo o suspeito do crime, ela teria o ameaçado, dizendo que o filho dela, que seria uma pessoa muito conhecida e perigosa no bairro, iria atrás dele para ceifar com a vida dele. Ele, inclusive, contou para a polícia que ficou com medo, pegou essa faca, veio até aqui e desferiu esse golpe contra a mulher. Ela ficou ainda aqui, no local. Durante muito tempo, os vizinhos chamaram um socorro, o SAMU, que levou essa mulher até a Santa Casa. Foi por um instante que a médica fez o atendimento, que logo depois ela acabou tendo um mau súbito e faleceu na Santa Casa de Misericórdia. A polícia militar foi até a casa do suspeito e conseguiu prendê-lo. Ele estava dormindo, de acordo com informações, ele faz uso de medicação e que tem problemas psiquiátricos, e foi o que ele contou para os policiais, e que teria tomado os remédios para dormir logo após o fato. Ele foi preso, levado para a delegacia de polícia civil de Patos de Minas e agora encontra-se no presídio de Patos de Minas, onde vai responder, dentro desse inquérito, que vai investigar a morte dessa mulher. O delegado já está em andamento para investigar o que aconteceu, mas as primeiras informações, inclusive com a do dono do bar, é que a mulher, a Maria Madalena, era bastante conhecida, e esse homem, ele contou que foi ameaçado. Então, tem duas versões aí que vão ser apuradas pela polícia. Já os vizinhos que não quiseram dar entrevista, contaram que aqui na rua ela era bastante conhecida, e eles estão revoltados com a morte da mulher, que era bastante tranquila, humilde. Todos gostavam dela aqui no bairro. E a gente vai acompanhar toda essa situação de homicídio contra uma mulher, o segundo em apenas um dia aqui em Patos de Minas.